Ouviram isso? Que diabos foi aquele som? É só o vento. Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? Ah, aqueles não são drones. Ah, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas Teron. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Tchau, Tchau. Tchau. Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Pode vir! Informação! Indo pra aí! Eu não vejo nada! Pode vir! Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Preciso de munição! Eu não vejo nada! 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 Beleza! Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Eu não vejo nada! Informação! Atacar! É isso aí, porra! Atacar! Vem me pegar! Atacar! Atacar! Guardas são mais durões que os drones! Mais rápidos também! Você acha? Eu não tinha percebido! Vem! Sabia! Vem! Risca um Groover. Ah, caramba, não acredito. Conseguimos! Bom trabalho. Hora de ir pra casa. Bert, você arma o ressonador. Vamos religar aquele elevador. Bert, vamos! Vamos! Tchau. 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 Tom! E-64, sozinho? Procurando um encontro, 2-5. Desculpe, querido. Você não é o meu tipo. Ecos no radar à frente. O comando quer que tranquemos essa merda o mais rápido possível e prosseguamos para a nova localização. A merda! É uma ciência, segurem-se! Não consigo me livrar. Arma-ru, derrube eles! Vamos pousar agora! Esperem! A zona de perigo está perigosa! Repito, perigosa! Seguindo! Não consigo, não consigo! O comando, o comando! O comando. O comando, o comando! A zona de perigo está perigoso! Procurem abrigo. Precisamos assegurar esta quadra. Vamos! Vamos! Preciso de munição! Não consigo achar um alto! Botem pra quebrar! Risca um grube! Eu não vejo nada! Botem pra quebrar! 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 Procurem abrigo. Precisamos assegurar esta quadra. Vamos! Granada a caminho! Vem me pegar! Atenorizou um pouco de municel. 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 Atenorizou um pouco. Atenorizou um pouco. Atenorizou um pouco de municel. 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 Eu não vejo nada! Ah, droga! Essa é uma boa razão pra gente se separar. Eu não vejo nada! Martelo da Aurora está ativado. Estou coberto dele! Esmantar! Andro de visão cego! Estou coberto! 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 Estou coberto!